Através desses versos eu posso trazer tudo que tem guardado na minha região Venho da Bahia, menino da roça, não perco a força por nada, negão Tá logo, Pitu, junto com o Limão Bate na mente, outra dimensão Tipo, manda, carruca, espinha Bate de frente, no peito eu sustento Traz a espingada, arrasta o facão Maria bonita, arranca o coração Puxa o 38, quer no pé ou na mão Com vacilão, nós não tem compaixão As cangaceiras jogando uma raba Se tu encostar, toma bala na cara Joguei a semente, falta germinar Aproveitando o tempo, conflito chegar Aqui pode ser seco, mas tem o pateque Congelando tudo só depois dela Ando na catinga, onde tem cascavel Se ela te pegar, você para no céu Se tu falar mal, te dou uma rasteira Sigo bem forte, igual macaxeira Quem me tem teste, nunca desamparar Sobe 40 graus, cê não aguenta a topada Região de muito sofrimento Aproveita a hora, esse é o momento Revolta do Nordeste É a prova de fogo Os pivete tá louco e tá no enem Talento escondido aqui Tipo com todes Eu faço o meu dinheiro É o sangue no olho Correndo as vezes É o Nordeste Dominando essa por A minha vez vai chegar Eu sei Pode anotar pra ver Basta olhar pra mim Que eu vou te surpreender Eu não entro em esfarro nenhum Se tu vim de contra, toma papum Isso aqui é o Nordeste Mesmo seco aqui floresce Tanto na mata fechada É possível encontrar laranjeira Mano, Luquinhas me viu e vem abraço Junto com a família o corre girou Tá faltando um pouco e eu vou chegar Lá no topo Deixa eu correr o Nordeste Não, não tá de brincadeira Isso aqui não é um teste, mano Toma de peixeira Se brota nas minhas áreas Tu senta na bananeira Isso aqui é de verdade Que não é de brincadeira Vem com essa flor uzaki Vem com essa flor下qui Vem com essa flor uzaki Uh, uh, uh Uh Becar Uh, uh... Powerízio À Docker landfill Uh, uh A CIDADE NO BRASIL